Cheguei na Austrália, minha primeira vez na Oceania, vim pra cá bem de última hora e minha gente, no meu segundo dia aqui, eu comprei um carro. Vem que nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que eu estou fazendo aqui no país dos cangurus e como é que surgiu essa ideia muito louca por aqui de estar motorizada. Yeah, yeah, hear me sing. See, the funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, I wasn't trying to get my numbers up, you know I keep it cool. I prefer to stay in the cut, don't want no attention on me, but I'm trying to shake the blues above me. But then I saw your face up, it cost my heart to raise, girl you're looking like a million bucks up, something about the weight strutting stuff up, oh, girl you're fine as you wanna, what I'm supposed to do, oh, something told me got no time to stop, too much to stop, too much to stop, too much to stop, too much to stop. You gotta keep your heart exposed. E o país é enorme, a Austrália é o sexto maior país do mundo, fica só atrás do Brasil, logo depois do Brasil. E aí a galera prefere dar o rolê por aqui de carro, então o que acontece, esse é um mercado muito aquecido, você compra e é fácil revender. Eu não vim pra cá com esse plano não, viu? Eu vim pra cá só pra curtir a Austrália, na verdade eu vim pra cá um convite, que eu já já explico pra vocês sobre esse convite. E quando eu cheguei aqui conversando, entendendo melhor o país, a gente entendeu que de repente ter um carro facilitaria a nossa vida. E isso casou muito bem com um outro plano que eu tinha, que eu também vou falar sobre isso com vocês nesse vídeo aqui. E dito e feito, comprar um carro aqui realmente foi super simples, cara. Cheguei em Gold Coast e aí quando a gente sentiu que ter um carro seria mais fácil, já comecei a pesquisar online, né, loja de carro usado e tal. Vi que tinha algumas lojas lá em Gold Coast e aí no dia seguinte eu já fui pessoalmente em uma das lojas, né, que eu tinha gostado das opções de carros que tinham, dos preços e tudo mais. E aí, cara, vários carros assim, gostei bastante de um. É um carro antiguinho, um Toyota Eco 2003. Tá funcionando perfeitamente bem, não tem nenhum probleminha até agora. Já viajamos um pouquinho nele e até agora tudo funcionou muito bem. Custou, pra ir, já sei que a galera vai perguntar, né, custou 4.200 dólares australianos. Isso dá mais ou menos uns 13.700 reais. Eu tô contando aí que daqui a pouco, né, daqui a de repente uns dois meses eu vou conseguir revender ele. Pode ser que eu perca um pouquinho, pode ser que eu ganhe um pouquinho, pode ser que fique no elas por elas, né, mas eu tô considerando como um investimentozinho pra dar um rolê aqui pela Austrália. A minha ideia não é viajar o país todo e tal, imagina, eu tenho pouco tempo por aqui, mas era ter mais uma liberdade mesmo de me locomover. E dito e feito, realmente foi super simples comprar o carro, tá? Eu fui nessa loja, gostei desse carro, e aí em meia horinha, eles já fizeram a papelada lá, fizeram a transferência de nome do carro, e eu já saí com o carro, né, com a gente, tudo resolvido. Eu não tive que ir em nada, cartório, nem sei como é que funcionam essas coisas de compra de carro, gente. Nunca tive carro na vida no Brasil. Quem me conhece sabe que eu tive um motorhome no Chile, e agora eu tô comprando esse carro aqui na Austrália. E a ideia de comprar o carro veio muito pelo choque também quando eu cheguei aqui na Austrália. Minha gente, como é caro! Como eu vim de última hora, assim, eu confesso que eu não pesquisei nada, eu sabia que era caro. Mas vindo da Tailândia pra Austrália, o choque foi maior ainda, assim. Chegar aqui pagando 40 euros num rosto, com um banheiro compartilhado, eu fiquei chocada, achei muito caro. E aí veio a ideia de fazer um voluntariado, porque eu amo fazer voluntariado, já tive diversas experiências incríveis. E aqui, por que não, né, ter uma experiência mais local e ainda economizar essa graninha. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que muitos voluntariados, que eram no estilo que eu queria fazer, que eram mais em fazendas, ecovilas e tal, sugeriam que tivesse carro próprio. E eles fazem isso justamente por essa cultura que eu falei com vocês, que é muito comum as pessoas virem pra cá e comprarem um carro pra ficar dando rolê por aqui mesmo, sabe? E aí, quando eu vi isso em vários voluntariados, né, sugerindo que tivesse carro próprio e tal, foi aí que a gente falou, cara, vamos bater o martelo, vamos comprar o carro mesmo e vamos curtir, né, esse período aqui na Austrália com mais liberdade também pra ir e vir, enfim, pra se locomover. E aí eu falei com vocês que isso casou com outro plano que eu tinha, né? E aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Eu nunca dirigi, assim, eu falava que eu não tinha muito interesse em dirigir, em ter carro e nada. Cheguei a tirar carteira de motorista quando eu tinha mais ou menos uns 22 ou 23 anos, por pura pressão do meu pai, assim, que falava que eu tinha que ter carteira de motorista pra casa ou precisasse. Tirei, nunca usei mesmo. Talvez aí tenha um pouco a ver com quando eu completei 18 anos, eu tive um acidente de carro feio, então eu acho que isso pode ter me desmotivado um pouco na época a continuar, sabe? A dirigir, a pegar o volante e tal, né? Nossa, foi um acidente bem feio, assim, quebrei braço e tal, não tinha nem como tirar carteira na época. Enfim, e aí eu nunca tive muito interesse, sabe, em dirigir assim. E de uns tempos pra cá, eu senti uma necessidade de romper um pouco com isso, sabe? De ganhar essa autoconfiança dirigindo, de treinar um pouco mais, de ter essa independência. Eu tava morando na França antes, e aí lá na França eu comecei a dirigir um pouco mais. A galera que me acompanha chegou a ver isso, né? Essa evolução. E eu nunca tinha pegado um carro, assim, pra dirigir na rua sozinha. E lá eu comecei a fazer isso. Eu cheguei a viajar pro norte da França dirigindo um pouquinho e tal. Então, ali eu comecei a pegar uma confiança maior. E começou a surgir uma vontade, um plano, assim, de eu ir pra algum país onde não fosse caro comprar um carro usado, e comprar um carro mais velhinho, assim, que eu não tivesse tanto preciosismo, tanto medo, sabe, de colocar pra bater, assim, pra dirigir. E aí começar a pegar mais confiança, dirigir mais e tal. Isso era uma ideia que eu tinha, que eu achei que eu ia colocar em prática em 2024. Eu ainda não sabia que país que seria, pensei que de repente seria a Europa e tal. E olha só como que a vida é. Essa oportunidade surgiu agora aqui na Austrália. É aquilo, né? A gente joga pro universo. E o universo responde. E tá sendo muito massa ter essa oportunidade aqui. Pros curiosos de plantão, que eu já sei, muita gente vai me perguntar. Não tô sozinha aqui na Austrália não, tá, gente? Eu vim pra cá a convite de uma pessoa que eu conheci na Tailândia. Quem acompanha o canal aqui deve ter visto um vídeo que eu subi falando de um rolê de moto que eu dei com uma pessoa que eu conheci no Tinder. Sim, eu conheci uma pessoa no Tinder lá na Tailândia. E uma semana depois que a gente tinha se conhecido, ele me convidou pra gente viajar de moto. Eu aceitei. E foi massa, assim, a gente tem curtido bastante. A gente tá junto aí, curtindo essa aventura. Tem mais ou menos um mês. Mas ele mora aqui na Austrália. E aí, quando ele veio embora da Tailândia pra cá, ele me convidou. Por que você não vai pra Austrália também curtir? Né? A gente, enfim, continua vendo no que que dá e tal. Eu aceitei, gente. Então, vim pra Austrália guiada pelo coração. Ai, olha aí eu me abrindo aqui no YouTube. Mas é isso. E aí, quando eu cheguei aqui, ele me recebeu, né? Em Gold Coast e tal. E aí, surgiu a ideia da gente comprar o carro junto. Então, olha só. O plano de comprar o carro veio melhor ainda. Porque eu ainda tive com quem dividir os custos de comprar um carro. E não só isso, assim. Porque eu acabei me dando conta que foi muito importante eu comprar o carro com uma pessoa do meu lado que dirige bem. Porque ele tá me dando vários toques, assim, né? Enfim, de erros que eu cometo dirigindo. Eu só queria compartilhar um pouco com vocês aqui esse bastidor, né? Um empoderamento pra mim mesma, sabe? Porque, enfim, tô aí com 35 anos e me deu vontade de dirigir melhor. E essa oportunidade o universo mandou pra mim. Tá surgindo aqui na Austrália. E aí, voltando na história do voluntariado, eu tava lá em Gold Coast e comecei a pesquisar. Tanto na Worldpackers como na Workaway. Eu entrei em contato com alguns anfitriões, né? Já deixo a dica que na Workaway tem muito mais oportunidade de voluntariado aqui na Austrália do que na Worldpackers. E, dito e feito, acabou que a oportunidade que a gente conseguiu foi através do Workaway, numa ecovila. Minha gente, lotada de cangurus! Eu durmo e acordo vendo cangurus. Eu tô, assim, realizada. Mas isso eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Não vai ser agora. Eu ainda vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina de voluntariado aqui. E essa coisa linda cheia de cangurus aqui em volta de mim, que eu tô, assim... Inacreditável. Muito, 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 muito foda tá vivendo isso. Bom, é isso. Esse aqui é um vídeo introdutório da Austrália pra vocês. Vim pra cá bem sem planejamento, bem sem saber como seria. Então, assim, se você tem dicas daqui, qualquer tipo de dica, viu, gente? Que eu não planejei nada. Me manda aqui nos comentários. Se você só quer mandar, não sei, boa sorte com o carro. Boa sorte com os cangurus. Boa sorte nessas aventuras que eu me meto. Toda energia positiva é muito bem-vinda. Agradeço a vocês que me acompanham por aqui. E nos vemos, galera, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho